Bom galera, estou aqui no outro ponto turístico de Perth, que é o King's Park. Cara, aqui você tem uma visão completa da cidade. Você consegue ver ali, para cá está Perth City, que é a capital aqui de Perth, é o centro. Para cá você tem cidade vizinha, aqui chamada de subúrbios. Cara, muito legal aqui, tem barco, tem, cara, muito legal o lugar. Para você que acompanha aí os outros vídeos, é mais um, mostrando que o lugar é demais. A qualidade do lugar é fantástica. Você não vê uma sujeira no chão, diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil, em São Paulo. Tem vários monumentos aqui, fazendo referência. Aos antepassados aqui, as pessoas que fundaram a cidade. Que trabalharam, para que ela virasse o que ela venha a ser hoje. Aqui eu vou indo para o outro lado, que a gente vai conseguir ver um pouco melhor. O lado central da cidade. A visão daqui, aqui é como se fosse um mirante. É realmente fantástica. O lugar é demais. Não tem nem o que falar, né? Acho que realmente uma imagem vale mais que mil palavras. Ali está o pier, que eu fui esses dias aí, onde a gente acabou vendo os roupinhos. O lugar aqui, realmente é demais. Ali, deixa eu ver se eu consigo focalizar. Está a Bell Tower. E a cidade, né, cara? Que é realmente demais. Como vocês podem ver, não sou só eu, mas um monte de gente que está tirando foto aqui. Aqui tem um museu. Aqui tem um pouco da história desse museu. Aqui tem um museu. Aqui tem um museu. Ali, galera. Aqui tem um museu. Aqui é um museu. Tem alguns lados aqui também Porque aqui do Angulo Sotô não dá pra ver muito bem Tá vendo bem ali do lado da rua Tchau Tchau Os monumentos aqui Tchau 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 Ali tá a Ellen A Kate Yosuke Agora aqui eu vou estar indo pro lugar que a gente também tem uma visão privilegiada do lugar A gente vai conseguir ver aí a cidade de outro ângulo Isso aqui é como se fosse um mirante artificial Só construiu aqui por causa do lugar E aqui embaixo tem uma galeria Galeria de arte aborígena Que conta aí um pouco sobre a história dos aborígenos A visão daqui como vocês vão ver é deslumbrante E os lagos que eu comentei E os lagos que eu comentei Até mais Ganhar O lugar é realmente fantástico Tchau 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 Obrigado.